Vai começar, moçada, vai começar a final! Chama todo mundo aí, galera que saiu fora, que foi pegar água, não deixa ninguém ficar de fora. Vai começar essa bagaça. Vamos nessa. Vamos nessa, vamos nessa. Começando agora em Expedition Lost, dando pontapé inicial na finalíssima do WCS 2015, temporada 1. A gente vê aqui o jogador Hydra. Ele que joga embaixo à esquerda e deserga azul. E lá em cima, à direita, Diterrano Vermelho, seu oponente. Ele que já perdeu uma vez contra o seu... contra o Hydra, hein? O nome dele é... Pult! Diterrano e com a cor vermelha. Pult! Torcida do Pult aí... Como é que será que é a torcida lá? Deu pra ver a torcida lá no... no ambiente da final, lá no local da final? Ah, acho que não. Mas, cara, vai ser uma partida muito boa e eu acho que todo mundo pode dizer que quem for o vencedor é merecido. E olha só, o Pult, ele vai jogar ganancioso. Menino ganancioso. Vai pra central de comando antes do quartel. Então a gente já vê uma pequena variação. Não vai ser aquele jogo com os exterminadores que a gente viu ele usando antes. Vamos vendo começar aqui essa... Olha só, será que ele vai... Justamente como você falou, o Zephyroff vai começar a fazer aqui uma central de comando na expansão natural. O jogador Hydra se movimenta aqui com o suzerano. Dá aquela inspecionada. Esse mapa aqui é meio cheio de mumunhas, né? Porque ele tem aquela pedrinha na parte de trás da base que dá pro jogador destruir. E ele cria uma rota de ataque adicional. Dura que na mão desses caras aqui a gente já nem espera que alguém seja surpreendido por aquilo, né? É muito raro o caso de algum profissional ser surpreendido. Mas realmente quando tu tá numa troca frenética lá na frente, aí as pedras já foram quebradas, por mais que os profissionais já saibam, aí de repente rola um rambai, alguma coisa diferente, assim. Acho que é o único caso que eles podem, entre aspas, se sentir surpreendidos. O cara primeiro quebra a pedra, vai embora. Depois ele vai e utiliza a pedra, né? Aquele esquema. Às vezes, inclusive, uma coisa que eles fazem é deixar a pedra sem quebrar. Deixa só no finalzinho, né? Vamos ver, vamos ver. O jogador Poult já tem a sua central de comando ficando pronta. O quartel também. Apenas um jogo, galera. Melhor de sete. Então, pra passar aqui, pra virar o grande campeão, o cara tem que ganhar. Nada mais, nada menos que quatro partidas. Total de quatro partidas é muita coisa. Sefirof. Oi. Eu tô ansioso pra ver o que esses caras vão fazer nesse primeiro jogo, cara. A gente sempre fala, e é verdade, o primeiro jogo acaba dando a tônica da série. Se o Poult tivesse recuperado da coça que ele levou do Hydra nas etapas anteriores, ele tem uma chance bem mais real aí de conseguir ser o campeão. De repente, o cara levanta a cabeça. Afinal, meu, o cara já é bicampeão. Ele já tem títulos, né? Tem trocentos títulos, aliás. E aqui na WCS tem dois. Então, não é à toa que alguém chega aonde ele chegou. E nem como ele chegou. E, Pedroca, segundo quartel por Poult tentando esconder do seu adversário. Fábrica, e a gente pode ver uma agressão bem diferente do Poult. Ele vai ter um pouquinho mais de soldados do que você geralmente tem nesse momento do jogo. A gente pode ver ele até tentando espremer um estaleiro sideral pra justamente fazer algum outro tipo de agressão. E olha só. Fabriquei tá saindo, como você falou. Aceleração metabólica saindo, cara. E olha como faz Angão o Hydra, hein? Uhum. Fazer uma leva gigante ali. É, agora a gente vai ver o Poult começando a fazer sua produção de indiabrados. Vai começar a fazer aquele joguinho padrão. E o Hydra indo pra terceira base, hein? Poult bem padrão. Começa a pesquisa de injeção de esteroides. Tá com os quartéis lá recuados, né? Na sua base. Pelo posicionamento onde ele colocou os quartéis ali, ele parece que tá querendo esconder esses quartéis. Se o Hydra passar, ele só vai ver o quartel e a fábrica, né? Então ele vai ter uma informação mais incompleta, assim, se o Poult não deixar entrar. Sim. E ele não vai deixar entrar. Só tá mostrando os indiabrados mesmo. Tá mostrando uma casa mata com... Ele tá realmente escondendo os soldados dele. Ele quer deixar realmente o Hydra em dúvida sobre o que ele tá aprontando. Se é Vudúcia, não sei. Ele não quer deixar ver. Só um segundinho, pessoal. Mudando aqui a tela preta pra tentar puxar uma resolução um pouco mais bacana pra gente. Suspense na área. Aproveitando que não tem nada, nenhuma agressão acontecendo ainda. A gente conta com a paciência de vocês. Nesse jogo tão importante, a gente vai tentar entregar o mais bacana possível dentro do que chega até nós. Mas aí pelo famoso link do feed. Então... Vamos ver aí. Os indiabrados vão trabalhar naquelas rochas durante alguns anos. Aí pessoal, obrigado pela paciência e pela tela preta. O Polt tá fazendo uma estratégia bastante diferente. Ele tá atirando dois demolidores e dois soldados por vez. Eu acho que ele tá com algum medo de barata por parte do Hydra. E... Cara, é bem diferente essa postura que o Polt tá assumindo. Tem escudo de combate. Tem asteroides a caminho bem cedo. E finalmente vai fazer reconhecimento mais. Ele viu, ele viu, ele viu. Ele viu. Bom scout. Excelente scout. É suicídio, né? O famoso suicídio do Solzerano ali. Mas é por um bem maior. Esse movimento aqui agora com os indiabrados. Chegam mais indiabrados nesse momento. Chegando pela direita ali. Diga lá, Cifroth. Perigosa essa marcha do Polt. O Hydra, ele vai precisar fazer boas conexões de Tatu Bomba. Vai ter que usar as mutaliscas bem. Porque vem marchando muito o demolidor. E se ele errar nas conexões, vai matar tudo no peito os demolidores. Voltamos ali, pessoal. Não vai... Vou ter que ficar nessa resolução aqui mesmo. Para não travar. E vai continuando a pancadaria. Vem chegando o Polt. Soldados e demolidores atacam as rainhas. Está separado o Exército Zerg. Momento terço agora. Zegnidio vem pela esquerda. Péssima combinação aqui. Rainha brigando com o Soldado e Demolidor. Pela direita. E pela esquerda, indiabrado, brigando com o Zegnidio. Isso é ótimo para o Polt. É péssimo para o Hydra. E o Polt vem chegando, quebrando absolutamente tudo. Vem para cima. Ficam prontas as mutaliscas. Juntou todo mundo. Meu Deus, ensinara tudo o Polt. Fritando tudo. Aqui na base do jogador Hydra. O que é isso? É muito indiabrado. Absolutamente assassino. Limpando tudo o que tem na base do Hydra. Usurpando o primeiro jogo. Sem absolutamente nenhuma dó. 30 trabalhadores. Mais de 30 mortos. Pode matar o indiabrado. Não estou nem aí. O Polt até levantou a mão do teclado. O que é isso, cara? Pode levar. Pode levar. Pode levar que eu já brinquei. Pode levar que eu já brinquei. Meu Deus, que ataque. Escondendo até o último momento aqueles dois quartéis. Realmente pegou o Hydra fora de posição, completamente surpreso. Quando ele viu, tinha muita unidade marchando. Meu Deus do céu. Então tem que ser as mutaliscas agora. O jogador. Polt. Tem que ficar esperto para se definir delas. Muitas vão aquela agrupada. Nesse momento juntou a galera. Vem com os soldados. Corre atrás. Ali o Polt. Não quer saber de Haraz, não. Não quer saber de Haraz econômico. Não quer saber de sofrer ataque econômico. Das mutaliscas. É. E de fato o Polt agora está em uma posição muito privilegiada. Ele conseguiu minimizar os danos que o Hydra tentou retribuir com as mutaliscas. Deu muito dano econômico. Cara, o Polt está subindo para cinco quartéis agora. E o Hydra está em uma situação complicadíssima. Vai descendo agora o jogador Polt com os soldados e demolidores. Dando uma juntada ali na galera. E essa marcha do Polt pode ser a marcha final do jogo. É muita unidade. Vem chegando. Se aproximou. Estão ali as mutaliscas. Tato bomba sendo transformados. Se aproxima da terceira base. Galera, fica ligado. Tem muito Tato bomba saindo. As mutaliscas estão ali. E é hora de... Vamos ver como é que vai ser essa bagaça. Olha o controle. Vamos ver o controle dos demolidores. Na frente. Exatamente. Tancam todo o dano dos Tato bombas. Segunda onda vem aí. Polt já não tem unidade para aguentar isso aí não. Precisa curar esses demolidores. O Hydra sabe disso. Ele precisa fazer mais Tato bomba para conseguir passar pela linha de demolidores. Aquela velha história. O demolidor faz o paredão. Tanca ali o dano. Enquanto os soldados ali por trás vão metralhando. Nesse meio tempo o Polt corre para repor e reforçar esse exército para atacar essa terceira base. Fora da Gosman não é tão bom para o Hydra lutar. Vamos ver se vai conseguir cercar o Polt. E está tentando fazer justamente isso. Vem pela esquerda e pela direita. Vai cercando. Olha os soldados conectando. Vai explodir todo mundo. Olha o controle do Polt. Olha o controle do Polt separando. Mas o Hydra manda muito bem. Matou muita gente. Matou muita gente. Está paralisado esse ataque aqui do Polt. Só correndo atrás das mutas. E o Hydra tendo que se virar nos 30. Porque esse pouquinho de soldado é capaz de bater na expansão. Sentiu a pressão meus amigos. É GG.